Estamos de volta aqui, agora já vamos diretamente para a Flórida, vamos conversar com o Rodrigo Constantino sempre, com a Flórida, com opiniões, sempre trazendo boas opiniões aqui para a gente, bater um papo com ele, o que foi o professor Vila? Já vai começar, professor, mal começou. É que você considera essa pessoa uma fonte boa de... Então puxa o assunto com o Constantino, professor. Não, porque eu queria falar justamente com ele, porque está impossível no Twitter, né? É uma briga a cada minuto, né? Impressionante. O senhor disse a questão dessa frase do Mandrião, né? E toda a sua catera, que o senhor defende, né? Que o senhor passa quando a sua mesa está sempre muito limpa, tal. Que você disse que parece que alguém acusou, falando que ele ia para a cadeia. Como é que é essa história, Constantino? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Seja bem-vindo de volta aí, Emílio. Olha, essa questão da frase do Bolsonaro dominou aí a manhã desse começo de semana e a gente entende o motivo. Não está fácil a vida de antibolsonarista fanático, né? Eles andaram tendo muitas derrotas, o presidente subiu de avaliação, de popularidade, eles estão meio perdidos, né? Tem gente aí acusando que os militares compram até carne da maior empresa de carne do mundo. Veja que coisa, que escândalo, que furo de reportagem. Dá 0,07% do faturamento da empresa, o que o governo comprou de carne dessa empresa. Mas, enfim, essa frase do presidente é lamentável. O presidente não pode perder a linha, ele não pode reagir dessa forma, por mais que ele tenha sido provocado. E esse é o ponto inicial. O Bolsonaro, como já disse o nosso colega Augusto Nunes, ele não cai na casca de banana. Ele atravessa a rua para cair na casca de banana. Dito isso, existe toda uma narrativa aí que é muito suspeita. Em primeiro lugar, a própria emissora, né, que divulgou a notícia porque teria sido o seu jornalista que foi atacado, não coloca a pergunta. Então, a pergunta que ganhou as redes, aliás, um parêntese, né, gado, pelo visto, é só quando é a favor do governo. Quando é contra o governo, não é gado. Aí é mobilização, são palavras mais nobres. Mas nós vimos aí o gado todo antibolsonarista reproduzindo a mesma pergunta, sendo que ninguém viu a pergunta no áudio ou no vídeo do jornalista. Então, começa a primeira coisa. Um jornalista de verdade, ele tem que estar atrás da verdade. Ele não pode estar atrás de uma narrativa para atacar o governo, que é o que todos esses colegas aí jornalistas vivem fazendo, né. Há aí uma versão que foi divulgada por bolsonaristas, pelo próprio filho do presidente, que o sujeito teria falado de alguma coisa de filha, de visitar na cadeia, ou catedral, enfim. Suspeito, tá? Mas o fato é que ele deve ter sido provocado para reagir da forma que reagiu. Se foi a pergunta sobre o Queiroz só, é claro que é pior para o presidente. Mas, repito, a gente também tem que apontar aqui hipocrisia de muita gente. Por exemplo, Rodrigo Maia saiu em defesa da liberdade de imprensa. Como é que o senhor presidente da Câmara reagiria se toda vez que ele encontrasse um jornalista, o sujeito antes de dar bom dia virasse e falasse e aquele codinome Botafogo na lista do Debrete? E aquele nome Botafogo na lista do Debrete? Eu acho que ele teria uma visão diferente. Então, o que eu estou querendo com isso é mostrar que existe um duplo padrão. Gilmar Mendes saiu em defesa da liberdade de imprensa. O mesmo que é do Supremo Tribunal Federal, que persegue jornalista ou críticos do próprio Supremo, dos ministros do Supremo. Porque isso é outra coisa que nós temos que fazer uma distinção importante, viu? Por exemplo, tem muita gente falando assim, ataque à imprensa. Não, ele teria ali rebatido de uma forma indevida um jornalista. Não é um ataque à imprensa. E aí começa a narrativa. O governo é autoritário, persegue a imprensa. Qual é o ato concreto do governo Bolsonaro de tentar censurar a imprensa? Não temos. Agora, nós temos atos concretos do Supremo Tribunal Federal censurando revista ou calando jornalista. Isso nós temos. Agora, aqueles que estão muito preocupados com a liberdade de imprensa, eles têm um claro duplo padrão. Eles não se importam com o discurso de ódio, por exemplo, quando é um jornalista de um jornal, de um veículo, falando que adoraria ver o presidente da República morto. Aí não tem problema. Então, é esse duplo padrão que chama atenção lá fora. Não é um ataque à imprensa. Seria um ataque a um jornalista. Assim como os ataques todos que o presidente recebe, não são interpretados como um ataque à presidência da República, como instituição. Então, é fundamental a gente separar as coisas aqui, tá? O que pareceu ser o caso ali é que esse jornalista fez aquilo que no futebol a gente fala cavar falta. Ele provocou procurando um tipo de reação, tá? É o que muitos desses jornalistas, infelizmente, têm feito. Eles viraram torcedores, militantes, querem ver o presidente em apuros, querem derrubar o presidente. E nada disso é saudável para a credibilidade do jornalismo, que tem um papel fundamental na democracia. Só para deixar claro, então, parece que tem uma versão que parece que alguém falou que o Bolsonaro ia visitar a filha, ia visitar ele na cadeia, é isso? Existe essa versão. Eu estou como a postura única que eu vejo aceitável de um jornalista. Eu estou esperando as provas. Eu acho que é muito cedo para inferirem da forma que inferiram, que fizeram simplesmente uma pergunta e ele reagiu dessa forma. Ele cansa de receber pergunta e ataque de todo que é tipo. Então, assim, por que a própria emissora, dona do jornal, que teve o repórter atacado, por que não colocou a pergunta dele no ar? Por que nós não ouvimos, em nenhum áudio, em nenhuma imagem, essa pergunta sendo feita para ter uma conclusão mais robusta de que a reação do presidente foi apenas por conta da pergunta? Nós não ouvimos. Se alguém tiver, mostra. Nós não ouvimos. Então, é impressionante, e é isso que está exposto em praça pública, como existe, sim, uma perseguição. Existe uma má vontade, existe uma torcida do contra, e isso aí é distorcer fato, não é narrar e nem reportar fato. E o povo fora da bolha progressista, que domina a mídia, o povo percebe esse truque. Não é por isso, e não é por outro motivo, que esse episódio aí dominou a pauta toda da imprensa, está todo mundo em polvorosa, o gado está todo reproduzindo lá o que tocaram rebante, está todo mundo fazendo a mesma pergunta, comemorando. Só que isso aí fora da bolha, ó, não repercute nada. A próxima pesquisa vai mostrar o presidente com alta popularidade, e aí a turma cai em desespero e provoca mais alguma coisa desse tipo. A verdade é que nossos colegas da imprensa estão desesperados. E por quê? Porque pintaram o presidente como genocida, sociopata, responsável por cada morte da pandemia. Fizeram de tudo, e não surtiu o devido efeito. Você está bravo, Constantino? Está, eu achei um pouquinho. Eu não estou bravo, é porque eu vejo meus colegas da imprensa com uma cara de muita seriedade, indo no Twitter, falar que tudo isso é um absurdo, e não sei o quê. E a verdade é a seguinte, ô Emílio, todo mundo já percebeu. Se você hoje em dia não é alguém que vive, acorda e dorme pensando em Queiroz, pensando em derrubar o presidente da República, você não é um antibolsonarista fanático e histérico, como tantos deles se transformaram? Se você não é isso hoje em dia, você é passapano, você é vendido e por aí vai. Então é isso que está cansando. É isso que a turma fora da bolha já está de saco cheio. E isso só ajuda a denegrir, a desgastar a imagem da própria imprensa. Então o que eu faço muitas vezes é chacoalhar esses meus pares, porque eles é que estão afundando a imagem da imprensa. São eles que estão afundando. E isso não é bom para a democracia. Veja, o governante tem que aceitar viver sob o escrutínio de imprensa, de jornalismo. Isso é fundamental. Agora, quando é feito dessa forma, quando dá tanto na cara, quando dá tanta bandeira de que existe uma perseguição escancarada, um duplo padrão, uma hipocrisia e uma pureza ética seletiva, quando é tão evidente isso, isso desgasta a imprensa. Isso não é fazer o trabalho jornalista de jogar luz sobre áreas incômodas de governantes poderosos. Isso é fazer um papel justamente de militante que está do lado do adversário, porque é óbvio que é seletivo. Mas isso não é bom para o afegão médio? Porque o afegão médio, ele saca. Você começa a entender como é que funciona. O jogo. Onde é que o cara está... Você fala, pô, esse cara está combatendo. Esse cara não está fazendo jornalismo. É um combate. Ele está lá combatendo. Ele está fazendo... Mas também o jornalista tem todo o direito de ter o viés que ele quiser. Quem é a gente também. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Mas também não pode se esconder atrás da verdade. Não se venda como um parcial, um purista ético que está atrás apenas de um escândalo de corrupção. Não é disso que se trata e todo mundo já percebeu como é isso. Que nem a gente aqui. É um mandrião, um genocida. E quer mais, professor? É genocida, mandrião, nauseabundo. Tem vários afetivos que eu adoro. Exatamente. A gente aqui já é claro. É claro a nossa posição, não é isso, professor? Claro. E o Constantino, ele passa pano. Ele sabe disso. Mas ele tenta fazer uma performance cognitiva, superior ao Constantino. Mas ele tenta, mas não consegue porque não me engano. Já virou campanha, né? O Dória veio aqui e falou que ele não estava fazendo campanha. Mas ele já colocou lá e falou... Ô, Constantino, você não acha isso meio obsessivo? Porque o Bolsonaro é meio obsessivo, né? Não, ele é meio obsessivo. Aquele negócio lá da... De perseguição. É, perseguição, aquele negócio lá da facada. Depois teve, antes teve lá o nióbio. Ele tem essas, a cloroquina e tal, não sei o quê. Agora eu acho que a turma, ela entrou numa obsessão. É. Ela entrou na obsessão do bozo. É isso. Eles entram nessa obsessão. Virou tudo uma loucura, entendeu? Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que criaram pra isso, porque é igualzinho o fenômeno do Trump com a mídia aqui. O professor papagaio não vai conseguir identificar isso porque ele vai ter em francês. Ele não gosta da língua do imperialismo yank. Mas eles chamam de Trump Derangement Syndrome, que é exatamente essa síndrome patológica de quem vive só em função de atacar o presidente e negar, por exemplo, qualquer crédito, qualquer mérito que tenha no seu governo. Veja, eu acho muito importante destacar isso, Emílio, porque é óbvio que o presidente Bolsonaro tem, e o Trump também, eles têm uma retórica verborrágica, muitas vezes, agressiva contra jornalistas. Isso é evidente. E muitas vezes é natural, muitas vezes é uma estratégia que surte efeito porque o povo tá de saco cheio desse duplo padrão da imprensa. Mas olha só, não podemos inferir daí que o governo tem um projeto autoritário como uma jornalista do Globo disse hoje. Cadê a ação concreta do governo pra calar a mídia? Agora, nós temos projeto de lei de censura saindo lá do forno fresquinho no Congresso. Isso sim. E o doutor Rodrigo Maia e companhia aplaudem. Eles estão tentando calar as redes sociais porque eles estão incomodados que as redes sociais expuseram esse tipo de duplo padrão. Então eles mascaram isso com atacar discurso de ódio, fake news, mas na prática é censura. Nós já falamos disso antes aqui. É controle, né? Controle. Então o governo federal não tá agindo. Não tá agindo pra calar a mídia. Agora, a mídia tá passando pano e fazendo vista grossa pra projetos autoritários porque miram supostamente em bolsonarista. Agora, pau que dá em Chico também bate em Francisco. Então essa turma tem que tomar cuidado porque essa semana tava empolvorosa com a história da Polícia Federal mirar num processo, num inquérito lá do jornalista da Folha. Mas eles deram a dica. Ah, então agora podemos puxar da cartola lei nacional de segurança pra perseguir jornalista. Agressão não pode, né? Ameaça. O deputado federal Alexandre Frotto ameaçou de espancar um jornalista, por acaso nosso colega, da Jovem Pan, Augusto Nunes. Não saiu um, um, da patotinha do selo azul em defesa dele. Por quê? Então, mas Constantino, mas esse é que é o problema, né? Porque é a pós-verdade que eles chamam, que eles falam hoje em dia. Por exemplo, se você pegar esse evento do Bolsonaro, que ele xingou, chamou o cara pro pau. A gente não sabe realmente o que aconteceu ali. Por quê? Porque cada um tá colocando a sua verdade, cada um tá colocando de um jeito e a gente fica perdido. E é isso que eu acho que a gente tem que combater aqui, é justamente isso. É saber o que realmente aconteceu nesse episódio. Porque vai ficar um contra outro, aí você fica lá no Twitter, ah, não sei o quê, vou entrar na turma tal. E a gente não vai chegar à conclusão nenhuma. Exatamente. Isso que eu acho que é o fake news. Sim. Eu acho que é isso. É a gente não saber. Mas a única postura hoje em dia que eu considero razoável, diante desse cenário que nós estamos vendo, é a desse ceticismo aí. Nós também não podemos aceitar a valor de face, o que a mídia ou parte da mídia tá empurrando, porque a gente já percebeu que essa mídia tá com outra pauta. A pauta não é a busca da verdade, é derrubar o presidente. Então é óbvio que o que vem, vem cheio de viés. Então é o tribalismo. Nós não podemos aceitar. Tem sites bolsonaristas saindo em defesa, tem gente falando que o áudio foi adulterado pra mostrar tal ameaça do jornalista antes e tudo. Eu, eu me reservo o direito de duvidar e de questionar acima de tudo as duas versões.